E aí E aí E aí E aí E aí Fala, filhos, antes de começar o vídeo peço de deixar o seu like e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho aí pra não perder nenhum vídeo e todo dia tem vídeo no nosso canal o DTENKS157 e compartilhar com o geral mesmo pra ajudar aqueles meninos no canal e rumo ao 2500 mano, tá muito perto acho que falta, acho que 10 inscritos mano então compartilha com o geral mesmo e rumo nessa meta que é nóis mano aí hoje eu vou fazer o segundo vídeo que é jogando conta do zero sem deixa eu tirar esse ciclin aqui sem gastar nada e nós vamos upar ela sem gastar nada até o fim mano, até o fim que quando eu chegar a mais ou menos uma meta de 3000 inscritos mano, eu posso sortear essa conta mano então vamo nessa bagaça rumo a essa meta de 3000 inscritos e 3000 amigos como posso dizer né e vamo e vamo nessa bagaça, aí serve aqui serve a nova é 300 e 200 não 352 mano vem se juntar a nós família que esse server aqui é novo e nós é estoura nessa bagaça aí hoje como vocês podem ver tem um evento diário aqui mano, eu tava olhando na minhas nos outros servers aí, serve tipo serve 4 é onde eu jogo eu olhei lá no meu server que eu jogo aí não vi nada mano não vi nada de interessante no evento diário como vocês podem ver nesse outro server não tem aí eu tipo pensei assim nossa mano acho que deve ser eles botaram esse evento aí diário pros novatos né que quer começar num evento novo aí mano aí eles soltaram esse evento aí diário aí pra nós mano e tá bugado esse evento diário mano porque ontem eu jurar pra vocês que eu marquei o primeiro dia mano acho que depois eu vou olhar no vídeo aí direito que eu devo estar se confundindo vou jurar pra vocês que eu marquei o primeiro dia aí como se pode ver não tem como eu marcar mais dias aí eu vou perder a chance de ganhar os 5k de L cupons mano aí só vou só conseguir recuperar não só conseguir recolher essa piloto de montaria e vou recolher o resto aqui é tem isso aqui e passou esses dois dias aí galera deixa eu ver que eu posso fazer mais aqui aí tem o mestre da eliminação parece mano sei lá mano aí tá meio lento aqui e galera me chame no whatsapp mano e o instagram o facebook vai tá embaixo na descrição me chame lá galera que eu perdi todas as contas do da série que eu ia fazer jogando conta de inscrito e eu tô fazendo ainda mano eu perdi todas as contas porque meu celular bugou ontem a noite que é terça? terça? meu celular bugou terça mano aí bugou aí eu tinha que desinstalar e instalar de volta mano que foi a única salvação que teve pra mim aí as conversas apagou tudinho mano e deu mó fuzuê mano mó fuzuê aí chama eu lá agora no whatsapp galera pra eu jogar na sua conta e já confiante em mim ou pra você aí que que eu ainda não joguei ainda na sua conta chama eu lá mano e deixa eu jogar na sua conta me dê essa chance por favor aí bora continuar nossa série aqui que é jogando conta do zero e tá difícil aqui os negocinho aqui mano beleza nós vamos então nós fez só que é 12 pontos e cristais só foi de 6 aqui grande merda grande merda mas de boas aí eu já vou trocar aqui em pedras super pedras porque nós vamos depender muito de super pedras para isso passar conta mano aí tem esse aqui de prática prática nível 2 que é azul né aí deixa eu ver aqui tem o cf aí mano deixa eu ver o login deixa eu ver o login aqui nossa já passou 3 dias mano e olha que eu que acho que não passou nem um dia mano eu criei essa conta mas de boa passou já 3 dias ah não já passou um dia sim já passou aí ontem eu arrumei um professor aí nem sei que professor que é mano deixa eu ver pegar esse aqui o anel aí o filha da mãe mano deixa eu ver que nem fica ele é lógico né deixa eu ver aqui é não tem nem negocinho para ver amigos mas de boa de boa mano de boa deixa eu ver o que nós podemos fazer aqui mais galera e galera quem quiser salve mano eu vou estar mudando aí uns negócios aí no canal mano quem quiser salve aí eu vou deixar os salves por último mano e por favor galera assistir o vídeo até o final mano eu sei que vocês vão curtir mano vocês vão curtir bacana mano vocês vão curtir bastante aí mano e por favor assiste até o final mano te imploro para vocês eu imploro para vocês aí eu deixa eu ver esse evento aqui de pera aí arrumar uma guild completar 5 de kai skr sei lá que merda é isso mano alcançar nível 16 nossa não entendi isso aqui não mano é kai skr sei lá mano filha da mãe mano bora ver o que que tá entrando aqui mano e a guild eu arrumo fácil mano é só eu ver uma guild aí que tenha né mano que esteja ativa aí e tamo junto e galera vem se juntar a nós mano serve 352 mano é o serve mais novo aí do que é terra das estrelas parece alguma coisa assim mano acho que é terra das estrelas mano ai não sei direito não sei direito mas vem se juntar a nós que nós é estouro mano nós é estouro tem umas pessoas aí que já falou que já fez conta aqui mas ainda não vi ninguém ainda aqui mano mas vai carregar aqui a bagaça aqui do jogo aqui mano nossa mano ia tá muito lento mano acho que é internet mesmo acho que é internet esperar carregar aqui tá 59% nossa mano uma hora depois 60 vai filha vai filha carrega 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 de boa vamos esperar aqui me chame no whatsapp galera me chame no instagram facebook vai tá tudo aí embaixo na descrição aí quero continuar novas séries aí mano tudo depende de vocês e galera se vocês quiserem mano eu posso estar trazendo novos jogos aí pra vocês tipo jogos de android mano é tipo Crash Royale mano Crash Royale eu tava trazendo aí mas eu tava vendo aqui não dava muito views aí eu fui e parei mano mas se vocês quiserem eu posso estar continuando aí nosso canal tá crescendo tá crescendo aos poucos mano mas logo logo né e chega umas metas aí de 3000 viu e se deus quiser mano nós nós consegue aí mano nós consegue nós consegue confio em vocês aí deixa eu ver não entendi nada ainda mano que que aí que negócio de cascar sei lá mano sei lá que que é mano mas de boa cascar deixa eu ver cadê cascar aqui fi é eu acabei de ligar meu celular aqui mano foi sem querer é que a bateria eu bati aqui o celular no note aqui aí sai a bateria mano é porque minha capinha é pé de pobre mesmo ela tá toda comida mano dos lados mas de boa esse aqui não é assunto o assunto é vamos tratar aqui do cascar mano que merda é essa mano alcançar nível de não é nível 16 ah não bora completar algumas missões aqui mano deixa eu ver tipo equipar arma nova é deixa eu ver destruir formigueiro fácil bem fácil galinheiro beleza galera bora bora que formigueiro fácil mano formigueiro fácil vamos nessa bagaça aí bora tentar pelo menos pegar nível 12 nesse vídeo aqui mano e essa série aqui vai ser só vídeo longo vai ser só vídeo longo mano então espero que vocês curtem mesmo e bora essa bagaça mano formigueiro fácil aqui pra nós tomar aqui no espaço é eu apertei no negócio errado aqui mano voltou aqui no negócio meu Deus do céu tô apertando tudo que é canto aqui mano eu apertei no negócio de recarga aqui sem querer beleza vou colocar aqui formigueiro fácil aqui pra nós vai carregar beleza foi formigueiro fácil aqui clicar aqui novamente nossa que merda mano tá muito lento tá muito lento meu Deus do céu carrega é e acho que bugou aqui galera né bugou mais ou menos né deixa eu sair aqui porque tá muito lag mesmo mano tá muito lag meu Deus do céu mano acho que vou dar uma cortada dar uma cortada então Wagner voltando aqui depois de uma hora mano consegui voltar aí eu vou dar uma cortada no vídeo mano pelo amor de Deus mano eu acho que nem sei o que eu fiz meu Deus do céu nem sei mas de boa mano de boa aí bora aqui esperar carregar essa bagaça mano esperar vamos esperar mais uma hora é até que foi rápido agora hein até que foi rápido vai ficar aí vamos completar já a primeira missão aqui que é o formigueiro fácil mano aí depois bora ver que que nós faz nessa bagaça bora ver soltar um ângulo vinte e nove não é vinte e nove não tacar um ângulo quinze quarenta e dois de força é mais ou menos isso aí galera o esquema de mudar o ângulo mano tem muitas pessoas que não sabem ainda mudar o ângulo quando você tá atirando mano eu vou tipo mostrar um básico pra vocês agora tipo vou deixar o ângulo bem em cima aí eu vou atacar o dano eu seguro aspar que é o espaço aqui embaixo aí quando eu eu tacar a força eu mudo o ângulo na hora mano tipo agora ó vou mudar o ângulo agora mudei ó aí o ângulo não aí o tiro vai tudo que nem doido mano aí mudou ó lá aí o tiro vai que nem doido pra tudo que é canto então é muito fácil você mudar o ângulo na hora que você vai atirar tá bem fácil mano bem facinho demais vou mudar o ângulo aqui agora ó certinho ó vai sim vai sim gostei aí é bem top você mudar o ângulo aí ajuda você demais aí na hora que você fazer alguma burrada mano aí você errar aí ajuda demais a corrigir seu erro mano aí matar a formiga ali e já era vai ser osso no estágio no estágio da rainha lá mas acho que nós conseguimos passar sei lá sei lá se nós conseguimos mas bora aí só nós mesmo e tamo junto deixa eu ver esse aqui é bem legal mano tamo reconstruindo aí mano o serve é bem top mesmo as pessoas aqui tão mais fazendo conta mesmo é pra gastar e ser os top os top do serve aí mano tô ligado mano mas hoje não nós vamos fazer nessa série upar a conta sem gastar nada mano então vamos ver o que vai dar nessa bagaça aí lógico que nós vamos tomara que não chegue no hall da fama aí mano tomara mas logo logo nós vamos tá upando ela mano só tô fazendo só as missões aí o básico mesmo aí nossa mano essa conta aqui vai ter várias revoluções não posso até ver mano posso até ver aí beleza vamos deixa eu ver aqui algumas pessoas aqui né mano ver como é que tá as pessoas aqui desse serve nossa mano que demora pra carregar hein beijo eu vou arrumar um ângulo aqui por enquanto vou tacar ângulo 33 não 34 vou tacar ângulo 34 e força acho que vai uns 65 mano acho que é 65 beijo acho que 65 vai eu acho né mano beijo perfeito certinho mano a gente tirou foi praticamente metade aí da vida da rainha aí mano e esperar carregar aqui que a bagaça não vai não mano não vai não beijo começou a carregar aqui mano como vocês podem ver e logo logo nós vamos montar upando essa conta aqui pra ver como é que tá o hall da fama dela mano deixa eu já matar essa rainha aqui beijo carregou aqui agora mano aí tem essa menina aqui é praticamente acho que tá full já mano ó tá quase tá quase aí sim tá bem top sua conta filha tá bem top eu tenho certeza que ela gastou mano porque ela tem um vip 6 aí acho que ela vai ter o patch 4 estrela aí mano tenho certeza que ela vai ter mano nossa pelo amor deus tá muito lenta mano aí estraga o vídeo aí essa desgrama que raiva que raiva é mano a minha net também não colabora né mas de boa de boa mano de boa vamos esperar a bagaça carregar aqui e vamos sair do perfil dessa pessoa aqui mano pelo amor deus é deu nem tempo de nós ver o perfil dessa pessoa mas de boa mano e vamos ver as cartas que nós vamos ganhar é grande bosta mano ganhei moeda gold e uma pedra ali de dragão verde nível 2 grande merda grande merda não ajuda em nada se detém mesmo hein mano você é um filha da mãe detém não detém ajuda sim detém ajuda sim mano detém já ajudou é na arma aí a espada de conde ajudou no 5k de cupons aí pra renovar bem top mesmo bem top mano deixa eu ver aqui alguma evento não evento não missões né mano missões deixa eu ver fortalecer roupa vamos upar roupa pra nível pra nível não pra nível 1 aí pra ver que que pra ver se nós completa aquela missão ali deixa eu ver o que que tem de interessante deixa eu ver até tem esses negocinho aqui saca acho que vou liberar só nível 11 vamos upar aqui a roupa aqui pra nível 1 mano pra ver que que vai dar essa bagaça deixa eu ver beleza galera acho que pra você upar tudo nível 12 mano acho que é umas 100 e não mil mil não mil mil e pouco por aí mano pra você upar tudo nível 12 acho que é vixi nem faço nossa não faço nem ideia não faço nem ideia af maria não faço nem ideia então de boa mano se eu saber aí próximo vídeo eu vou tá falando aí mano mas pra deixar tudo full mesmo acho que é uns 5 mil pra deixar a arma nível 12 roupa e chapéu e don de anjo achei uns 5 mil né mano por aí por aí aí nós completamos aqui a missão aqui mano e vamos usar um chapéu do deixa eu ver não não gostei esse chapéu aqui do capiroto tem esse outro chapéu aqui de meio de pirata né mano acho que eu vou usar esse aqui mesmo chapéu de pirata aí bem top mesmo deixa eu já usar ele vai ficar no estilo cachorro belga já pegamos uns 6 como posso dizer 600 e pera aí 697 mano de fc não é aquelas coisas como posso dizer nossa mano tá top bala mesmo seu fc mas de boa não tá aquelas coisas mas vai indo vai indo vai indo mano aí deixa eu ver usar uma poção aqui é quase passou de nível boa tenta pra nós chegar no nível 11 aqui mano pra ver se nós conseguimos abrir aquela caixa ali do da de novato aí mano de novato deixa eu ver acho que vou passar formigueiro fácil mano vamos passar formigueiro fácil aí pra ver não normal agora quero ver se nós vai conseguir passar mano tomai que nós conseguimos tomai que nós conseguimos passar formigueiro então tamo junto até daqui a pouco tchau 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 Como vocês viram, mano, eu quase perdi aqui, mano, nossa, faltou uns 367, mano, parece Aí, mano, quase perdemos aqui, mas ainda bem que deu tudo certo Aí eu consegui ganhar a formiguinha aqui, mano, tomar que nós libera essa carta, mano Na primeira carta do jogo, tomar que nós libera essa bagaça Aí vocês viram que é muito fácil, mano, vocês conseguem passar o formigueiro normal, mano, consegue, muito fácil, muito fácil Aí, deixa eu ver aqui, já vamos já, é, já chegamos já nível 11, mano, aí vamos recolher já agora esses, essas pedras aqui Acho que nós chegamos já nível 12 também, não, chegamos não Então vamos deixar pra lá, é, estamos quase chegando e vou liberar a carta aqui Não, vou usar a carta quando nós liberar o negocinho de cartas aqui Aí, beleza, aí, como você pode ver, ganha mais 40 pedras e vai ajudar demais nós aí Deixa eu ver aqui, nossa, mano, clique com o botão esquerdo sobre a arma ou equipe no local Nossa, deixa eu usar um, meu Deus do céu, pera aí Não tô nem entendendo, mano, clique com o botão esquerdo sobre a arma Nossa, meu Deus do céu, pera Não, tô entendendo nada, tô entendendo nada Então deixa pra lá, acho que esse negócio aí vai sair daqui um tempo, mano, daqui um tempo se eu arrumar ainda, né Mas de boa, galera, de boa, mano Deixa eu ver com os minutos de, não, vai recolher essa caixa aqui E bora ver aqui na loja aqui, deixa eu ver com os minutos de vídeo 22, mano, 22 Então, vamos, deixa eu ver aqui É, liberou alguma coisa aqui de amigos aqui, mano Pra eu adicionar amigos Aí, deixa eu ver o mais forte daqui desse serve É o... é esse cara aqui, né, mano Vai, já tá... acho que ele já botou uns 50 contas aqui, mano Já botou uns 50 contas Mas de boa, galera, aí tem umas outras missões aqui, mano Deixa eu fazer a missão aqui e adicionar dois amigos Se eu já tenho, já... nem sei se eu tenho um, mas deixa pra lá Deixa eu ver se já consegui Consegui completar a missão aqui e adicionar dois amigos, bem simples Então, família, espero que vocês tenham curtido o vídeo E compartilha com o geral mesmo pra ajudar a crescer no canal E... rumo ao 2.500 inscritos, mano Tá muito pertinho, tá pertinho mesmo, mano E ativar o sininho, lógico, né, mano Então, tamo junto, tá depois do fim Valeu e não esquece de deixar seu like, se inscrever Valeu e... fui!